E olha só, a motocicleta roubada em Esperantina foi recuperada na cidade de Parnaíba E o Tony Silva conversou aí com o inspetor Leandro E ele tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Diaz para o General Rafael, vai A Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar uma motocicleta com restrição de furto e roubo Na BR-343, cidade de Parnaíba, litoral norte do nosso estado De acordo com as informações, os policiais, ao realizarem a abordagem, constataram estas restrições E que a moto haverá sido roubada há cerca de um ano na cidade de Esperantina, também no norte do estado E o condutor, diante da situação, foi conduzido até a central de flagrantes de Parnaíba Para serem lavrados os procedimentos cabíveis ao caso A Polícia Rodoviária Federal chegou até essa motocicleta através de fiscalização de rotina Foi feita a abordagem da motocicleta vermelha E durante a abordagem os policiais perceberam que alguns elementos identificadores do veículo estavam adulterados Então a equipe fez uma vistoria mais minuciosa e conseguimos identificar o veículo original E esse veículo original tinha um registro de boletim de ocorrência por roubo na cidade de Esperantina há um ano Diante disso, o condutor e o veículo foram encaminhados até a central de flagrantes de Parnaíba E o condutor vai responder pelo crime de receptação Pois ele estava transitando com um objeto, um veículo ali, oriundo de crime Ele alegou que o veículo tinha comprado o veículo na internet E que não sabia das restrições Por isso que a gente deixou outra mensagem importante aqui Quando for comprar um veículo, seja da internet, seja de qualquer lugar Verificar a procedência do veículo, fazer a devida transferência lá no Detran Porque lá no Detran vai ser feita uma vistoria E qualquer indício de irregularidade na vistoria vai ser constatado E, caso seja constatado, é responsabilidade do comprador verificar se o veículo está comprando É de procedência legal ou não Se não, ele vai mesmo assim, mesmo ele não sabendo Ele responde pelo crime de receptação Existem duas modalidades A receptação dolosa, na qual ele tinha a intenção E a culposa Que é a modalidade que ele não tinha intenção Então, se a pessoa comprou um veículo E não sabia que esse veículo era oriundo de crime, de roubo, de furto Ela mesmo assim vai responder pelo crime de receptação culposa Quando não há intenção de praticar esse crime E aí